Ninguém, eu olhava aquela gente e ninguém pensava, o que eu vou fazer? E tu sabe que ele podia ter um casal só no baile, ele molhava a camisa, puxava o gancho. Não, ele era abraço. E dizia ele, depois de umas horas que tomaram umas biritas, aí encheu a sala. Aí ele me disse, só tem uma coisa, Paulo, que eu aprendi com ele. Nunca mudei meu estilo, não me interessava, porque daí ele me dizia, Paulo, se tu mudar teu estilo, tu conquista dez que estão ali e perde dez que gostavam de ti. É como aqui, por exemplo, daqui a pouco tu quer mudar para conquistar dois, três, mas tu perde alguém que tu já tinha, então tu nunca faz um montante, né, André? Justamente. E isso ele me ensinou. Então eu sempre batia, essa é a minha música, é isso que eu vou vender. É isso, até ele formar um público que faça barulho. Tu tem 100, 200, 300, daqui a pouco mil pessoas já fazem barulho, né? Deus do céu. Então assim, e isso eu aprendi muito com porca. Mas não tem aquilo ali. É sofrido, é demorado, é. Mas vale a pena. Mas aí vamos com a experiência que a gente tem, tu tem bem mais que eu, mas isso todo músico tem que passar por isso, né? Essa experiência, né? De ir plantando, de ir se lapidando, conquistando o povo, e chegar no caminho certo e seguir. Tu sabe que eu não... Quem sou eu para falar isso? Mas eu penso assim, Daniel, que o grande erro hoje de músicos muito bons que nós temos é assim, ó. É migrar. Migrar. Porque tu vê gente que tinha um público muito grande, que nem ele próprio sabia. E ele, quando ele migra, por ele ser bom, quando tu é bom, por exemplo, tu tem facilidade de fazer outros estilos, outras coisas. É. Só que tu acaba perdendo aquele público, aí entra o que nós falamos. Tu tem um público de 300 pessoas, né? Aqui é um público, sei lá, dos 30 pra cima. Ah, mas eu tô tocando um baile hoje que eu tô vendo que tem 18, 20 aí. Mais jovem. Eu vou mudar. Já o Daniel que foi lá, porque era fã dele, putz, fui lá ver o Paulinho, o Paulinho mudou o estilo, cara. Perdeu o Daniel. Conquistei o João e perdi o Daniel. Tô na mesma? Justamente. Na mesma sombra. E muitos músicos hoje, penso eu, né? Acabam, por ser bom, né? Ter facilidade de criar. E com aquela... Porque não é fácil, sabe? Porque não é fácil. A gente que tá na luta sabe, né? É. Tem hora que o negócio não é fácil. Então acabam que migrando muito e vai perdendo aquela identidade. E com certeza, aquele exemplo que tu deu do Daniel, que se decepcionou, que foi lá ver o Paulinho lá, ele vai sair e quando vê os amigos que estavam no baile, não pude ir no baile do Paulo, como é que foi? Não perdeu nada. Não perdeu nada, cara. Ele andou fazendo umas outras músicas lá. Sabe a essência aquela que a gente viu? Bem diferente, cara. Não parecia a mesma banda. E o povo tem disso, né? Tem. O povo tem disso. E a força da palavra eu acredito nela, porque daqui a pouco tu não perdeu só o Daniel. O Daniel chegou nos amigos que estavam no primeiro baile e os amigos... Bah, mas o Daniel falou aí... Bah, nem vou ir então. Exatamente. É incrível, né? É incrível. É incrível. E realmente tem disso. A questão do pessoal ter a facilidade mais na musicalidade, partir, fazer outros rumos. Concorda? Tudo bem? Cada um sabe onde o calo aperta, onde tem que encher os potinhos pro leite das crianças, né? Mas... Cara, essência é essência. O porca, quando conquistou o chão dele, ele foi um negócio devastador, né? E o porca tinha um diferencial, que tu pode ver. Todos os públicos, jovem, criança, todos os públicos gostavam, gostam da música do porca. Hoje eu fui tocar em um... Era um festival que teve agora, onde estão fazendo o Memorial, Lagoa Vermelha, e tinha um festival à tarde, e eu fui tocar duas horas antes, né? E eu presenciei uma criançada, Daniel. Mas, olha, muitos, bons, tudo... É emocionante. Acredito. É, eles procuram se vestir igual. Eles procuram bater o pé, mais ou menos, como o parque fazia no palco, né? Então, aquilo... E cantar, e agar, e são seguidores, que é um legado, assim, que é fantástico. É. É difícil tu ver, né? É muito difícil. A gente via isso nos nossos titãs do início, né? Os troncos do início da nossa música. Claro, vem outros troncos hoje, mas nessa essência, que é o baile serrano, o baile da serra que ele trouxe, né? O baile Bertuzzi, enraizou muito forte. Ou seja, ele conseguiu cravar mais ainda o facão no toco e deixar o cabo balançando bonito. Verdade, tu é. Ele foi enigmático, e vai servir o porquê. Não adianta, ele vai ser uma referência ao legaito. Pra vida toda, agora. Ele construiu um legado que não tem que a gente... Ele tinha um jeito só dele tocar, né?